Vou te falar, foi um dos maiores dirigentes que eu peguei, sem dúvida. Todo mundo que trabalhou com ele fala isso, todo mundo que não trabalhou fala mal dele. Cara, que loucura, mas por que é tão bom assim? Tem muita, sabe por quê? Quem vai falar bem é quem já jogou e quem gosta da verdade, o cara que olha no teu olho e tal. Se você vai falar assim, ah, mas ele foi um bom pro Vasco ou foi um mau pro Vasco, aí eu não vou entrar nesse critério. Agora, foi um dos maiores dirigentes, eu, eu, nesses dois anos, jogando uma porra, fantástico, fantástico, fantástico. O cara fora do, sabe, fora do normal, o cara que protege, desde o segurança, protegia, né? Desde o cara lá, o segurança, até o maior artilheiro.